Inishou D Street Stage é um jogo de corrida baseado na série de anime e mangá do mesmo nome. Nele temos o modo história que conta com várias corridas contra os personagens icônicos da série e com as pistas do mesmo. Temos o Time Attack para podermos treinar e nos acostumar com as pistas, o que sempre leva algum tempo até que você possa correr sem problemas na pista. E tem também, é claro, seu recorde nela. Sempre que formos jogar, temos de selecionar a transmissão do carro, selecionar a pista, se vamos subir ou descer, seca ou molhada, dia ou noite e por fim, o Ghost Data. Que você só pode usar se tiver salvado seu replay nas mesmas condições da pista em que você vai jogar. Você também pode selecionar a música que quer ouvir. Temos a nossa garagem, onde podemos tunar e gerenciar os carros. Na tonagem, podemos melhorar a potência dos nossos carros com as cartas de tonagem. Podemos melhorar sua potência apenas 5 vezes por carro. Podemos também trocar as peças exteriores do carro, modificando seu visual definido pelo curso escolhido de seu carro. Cada curso de cada carro precisa de cartas das peças específicas, então colete-as. Assim que completar o curso de seu carro, você receberá um aviso que irá te deixar trocar algumas partes do carro que antes não estavam disponíveis dos outros cursos. Nessa segunda opção, podemos trocar de carro. Na terceira, podemos adquirir mais carros de graça. Então, não precisa se limitar somente àquele carro que você escolheu iniciar o jogo. Aproveite! Uma coisa que eu recomendo é escolher um que você goste e se adapte ao seu estilo. É importante saber sobre as trações. FF, FR, MR e Ford. Na última opção, podemos excluir algum carro. Car Collection é onde você pode ver as cartas que você ganhou e desbloquear os novos conteúdos. Cartas com os ícones de New Contents precisam ser selecionadas para desbloquear o novo conteúdo. Os novos conteúdos serão desbloqueados no Project D Homepage. A Project D Homepage é a nossa mais completa galeria com cara de uma página da web. Aqui temos acesso ao conteúdo desbloqueado pelas cartas. Nas configurações de jogo, podemos trocar a dificuldade. Para a esquerda diminui e para a direita aumenta. Podemos ativar ou desativar o mapa, assim como colocar o copo de papel ou água em seu lugar. Aqui podemos aumentar e diminuir a sensibilidade e resposta do carro. Eu recomendo deixar na mais alta. Também podemos mudar o timer. No jogo também temos o modo multiplayer e o modo secreto, onde você pode enfrentar o Bunta. Uma última dica desse velho mestre. Não desista de nenhuma corrida, pois só assim você poderá melhorar o seu carro e pratique bastante. Aqui todos os carros são iguais e você só precisa melhorar. Agora aproveitem e corram com orgulho nessas montanhas. Aqui todos os carros são iguais. Aqui todos os carros são iguais. Aqui todos os carros são iguais. É isso aí. O que é isso? Se você não tem que ter um golpe de golpe, você não tem que ter um golpe de golpe. Você está perto de me. Você está no seu golpe de golpe. Se você não tem que ter um golpe de golpe, eu não vou ganhar. O que? 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 O que?